Eu descobri toda a verdade Foi ele que fez o ataque no restaurante Destruiu tudo que eu amava Me importava E fez meus amigos correrem em perigo Mas, sinceramente Ele acima de tudo é meu inimigo E sempre esteve comigo pra tudo Amigo assim, pra mim é família E família, a gente nunca abandona Não importa o quão mal, louco ou doente ele esteja Eu vou sal... sal... eu vou sal... Destruir ele E hoje a investigação sobre toda a verdade se inicia Hoje esse pesadelo de mentira se acaba E a verdade vai ser revelada Em breve, você vai conhecer o caos É, a noite fica tão linda quanto chove Ainda mais que agora a gente tem uma pista Do que aconteceu com o nosso restaurante Por algum motivo que eu não entendo Eu sinto muita, muita vontade de ir pra lá Mas outra parte de mim não quer, sabe? Bom, antes de eu ler isso daqui de qualquer coisa Acho que eu tenho que me apresentar pra vocês Fala galera, beleza? Eu sou o Luz, sincero, meu amigo Mais um episódio de TopCraft Nossa linda, é uma série de Minecraft Com meus amigos, linda, maravilhosa Chegada, nossa, eu tô no Brasil, né? Tá ligado, né? No vídeo, minha gente linda Nós vamos descobrir os rolê da Pisa Que louco, né? Eu acho, espero Tem um livro aqui Então eu tenho que ver o que vai dar Ainda não sei, pra ser sincero Mas eu tô animado E se você também tá animado Ver como que tá rolando as coisas aqui comigo Tentar descobrir porque eu tô estranho Porque ainda não sei E tudo mais Deixa o gostei E se inscreve no canal Que é muito importante Literalmente Metade das pessoas que estão vendo esse vídeo Não são inscritas Então se esse vídeo tiver 10 views 5 pessoas na inscrita Se ele tiver 1 milhão 500 mil na inscrita E se tiver 100 mil 50 mil na inscrita Então faz a boa E se inscreve Porque a chuva é bonita Enfim Vamos sentar aqui, né? E vamos tentar entender Esse negócio aqui Dossier Psy Introdução A Psy é uma organização secreta Que atua em TopCity Objetivos Destruir a sua organização rival A organização bigodes Sabotar o parque Explodir a série dos bigodes E desestruturar as bigodes O plano Em equipes Devidamente disfarçados Os integrantes Devem sabotar E neutralizar Diferentes partes Então o que eu já sabia Tava certo É mais de uma pessoa Mais de duas, né? Porque eu encontrei duas Então tem bem mais que isso Tava certo Sabotar os brinquedos do parque Como cortina de fumaça Tá, então Sabotar o parque Foi uma distração Tá Neutralizar o inimigo LGGJ Para não ocorrer falhas Tá, eles me neutralizaram Ok Foi duas pessoas E explodiram o restaurante Barra QG da bigodes Com a mistura desses aspectos A organização deve se enfraquecer E com sorte Se dissolver Bom Eu realmente desfiz ela Nessa parte eles estavam certos Mas o que eles não sabem É o que eu vou fazer agora Eles acharam que eles iam acabar com a bigodes E eu ia deixar por isso Eles não me conhecem Eles não sabem Eu vou destruir eles O que? O que? Não Os membros Apu Comandante Pedrux Foca Brunin Sam Vingador Jess Se bem que Eu sinceramente Já suspeitava Porém Eu vou conversar com ele Eu vou ver como eu vou lidar com isso ainda Dan Rick E House Bom, o House Eu já tinha certeza também Levando em conta que o Apu Era um comandante O House segue ele cegamente O Dan Será que ele entrou por ciúmes Do Elkertar na bigodes? Não sei Motivo dos membros Psy Tem um tridente aqui Tridente da lealdade Engraçado que o da bigodes era um tridente também Só que não era de lealdade E na real eles eram mais leais ainda Porque se você for pra pensar Tinha alguém que tava cedendo no dia do ataque Tinha alguém que tava com receio Enfim O comandante Apu Necessitava de um exército Com pessoas Com diversas habilidades Ao encontrar o membro Pedrux No laboratório do hospital Laboratório do hospital? Tá O convenceu a realizar um experimento Apu O Apu falou Ei Você gosta tanto de ametista Não daria pra criar uma máquina Para que você se misturasse com ela? E o Pedrux falou Que ideia legal mano Eu vou tentar E os tempos se passaram E a máquina tava pronta Ao realizar o experimento O Apu insere seu DNA na máquina Fazendo que o Pedrux se torne parte Apu E com isso Ele conseguiu Que o Pedrux se torne obediente dele Não faz sentido No máximo Ele ficaria Com parentesco do Apu Poderia ficar vilão Mas Ficar Virar um servo dele Não faz sentido Ele pegou o DNA Não a alma dele Tá Tá Apu mandou que o Pedrux Fizesse uma poção de obediência Capaz de controlar Quem ele quisesse Tá Então Por que ele só não Jogou essa poção em mim? Assim ele acabaria com a bigode Só botaria a favor dele Tá Tá Assim conseguindo E manipulando Todos os membros A realizar Suas ações Notas Qual o motivo Pelo qual o Apu Não infectou a LGJ Ou algum membro da bigode Com essa poção A poção Só serve para infectar Aqueles que estavam Em uma situação Fraca de mente Pelo motivo principal Apu queria ter o gosto De seu trabalho Ardo de fazer a bigode Cair Tá Então era pessoal Algumas coisas Se encaixam Mas por que o Pedrux E que laboratório No hospital Mas por que explodir aqui Só de sabotar o parque Ou só daquele jeito Que eles ameaçaram o Nogal A gente já tava fraco E se ele conseguiu isso agora Por que ele não me tacou A poção depois então? Bom O Elker quando veio aqui Pera aí Dossier por Pedrux Tá 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 Era só pra garantir mesmo Assinatura do Pedrux Isso não tem como falsificar Eu acho Ele falou que era o Pedrux O livro é feito pelo Pedrux É original Eu acho que eu devia Tentar conversar com ele Mas antes Vamos aproveitar que tá ficando de noite E vamos Olhar aqui no hospital Que tem um tal laboratório Tá Tamo no hospital Tem um beacon em algum lugar E o beacon faz Eu solto a partícula Calma 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 Pronto Tá Não sei se tem câmera aqui Então eu vou esperar um pouquinho Pra entrar Foi Tá Vamos entrar Tá Vamos olhar tudo De todos os andares primeiro Nada aqui Ué Não dá pra entrar aqui E pela janela Dá pra ver? Tá quebrada a janela Será que aconteceu alguma coisa aqui? Não Parece ser uma sala normal Tá E aqui Será que é uma passagem secreta Em algum lugar? Não Não tem nada E aqui Será que tem? Eu não me sinto bem Entrando aqui Não tem nada Ah Quero ir embora Tem alguma coisa ali Só não sei o que Mas tem alguma coisa ali Toma em casa Vamos deitar Deixa a noite passar E vamos ver o que aconteceu Aliás Presente para um migo Que se importa muito com todos O FRP Ai Quem me deixou um presente Deixa eu ver Pão de queijo e um banner roxo É assim que vai ser de coração Obrigada Não sei o que que foi Mas obrigado Ah Onde o povo é fofo Uh Pãozinho de queijo Bastante Enfim Vamos Tá Vamos tentar achar ele E vamos falar com ele Ai Ai Caramba Opa Desculpa Não Não Espera Eu tava querendo Falar com você Ironicamente Mas Por que você não me apê Foi mal É porque aqui tem um elevador expresso E o House Ele fez ele diretamente Pro seu AP E eu moro aqui embaixo Eu errei o andar É eu errei o andar aqui Ah Bom Eu precisava falar com você Já aproveitando Que pode tirar um tempo Antes de conversar Ah pode ser Vamos lá Tá bom Pode ser no meu AP Tá bom Por mim pode ser Tá bom Só tento tomar cuidado aqui Então Aí vai ser a primeira vez Que eu vou no AP De alguém nesse prédio aqui Todo mundo sempre vai no meu Mas ninguém me chama Pra ir no deles Não pode entrar aqui Minha casa é sua casa Chega mais Opa Dá licença Dá licença Que bonita Eu acabei de colocar Minhas coisas aqui Meus itens Meus móveis Ah isso é bem legal Posso me sentar? Pode Bom então Eu não sei se você Tá sabendo Mas Eu recebi Ah então O Elcor Falou pra você também Eu imaginei que isso ia acontecer Ele era bem próximo de você É a gente não anda mais junto Mas Ele meio que me contou Ele me deixou um tempinho Pra estudar Eu vou ter que devolver pra ele Mas Eu fiquei com algumas dúvidas Eu queria falar com você Em específico Não Pode falar Posso responder todas Tá bom Primeiro de tudo Olhando aqui né A Psyma é uma organização secreta Que é a Twin Top City E Eu fiquei com uma dúvida Tipo O apoio comandante Mas ele é o fundador Ele que criou Ele que teve a base disso Foi Exatamente Ele chegou com a ideia Depois Se você leu mais pra frente Depois de todos os ocorridos Sim Com esse objetivo principal Tá bom Outra dúvida Eu notei que Tem muitos membros Pra poucas coisas Na hora do ataque Vocês se dividiram em times Como que foi? E Você sabe dizer quem fez cada coisa? Tá um pouco estranho na minha memória Mas eu lembro de alguns passos que algumas pessoas fizeram Tem realmente muitas pessoas Mas as pessoas se dividiram em times de dois Tá Então deixa eu me lembrar Eu lembro que eu fiquei junto com o Apu Tá Você ficou junto com o Apu E o Foca Você era Você tava fantasiado de mim Correto? Exato Eu era distração pro Elkor Na hora do ataque E eu fazia algumas outras coisas também Pra sabotar os brinquedos E Bom Ele ficar Bravo com você É Eu fiquei sabendo Bom Eu notei aqui na página 6 Que em um certo momento Você meio que se transformou no Apu Como que você fez pra parecer ser eu? Como você conseguiu meu DNA? Como você conseguiu minhas coisas? Não, não, não É o seguinte O Apu Ele acabou fazendo Me manipulando Pra fazer um experimento comigo mesmo Tá E aí eu me tornei parte Apu Porque ele inseriu o DNA dele em mim Assim ele fez com que eu conseguisse obedecer ele, sabe? Na sua parte Da parte do parque Não foi que eu me transformei em você Vesti uma pele muito parecida com a sua E imitei uma voz muito parecida com a sua Com algumas peças de DNA que eu consegui E como você conseguiu isso? Bom A maior parte do DNA foi o seu sangue E foi num dia que eu pedi pra lutar com você Ah, tá Eu lembro disso Então beleza, LG Até mais então Obrigado pela oportunidade Eu vou tentar treinar mais Tá, mas Não faz tanto sentido Porque você come carne de vaca E nem por isso você ficou obediente pela vaca Por que você ficou obediente pelo Apu? Bom, é porque foi um experimento diferente Foi Não que eu tenha tomado o DNA dele Eu fiz uma máquina Que coloca ametista no meu corpo E isso eu queria fazer em todas as partes, sabe? Colocar DNA no meu sangue Colocar nos meus ossos Em todas as partes E aí quando o Apu inseriu o DNA dele Fez o mesmo princípio Quem que me atacou naquele dia? Quem que foi o responsável pra me segurar? Foi duas pessoas Uma tava muito insegura Quem que era? Que foi o Dan Rick e o Bruninho É, foram os dois mesmo Dan Rick e o Bruninho Eram os dois melhores E mais bem equipados Tá E talvez o mais inseguro Eu já tenho uma suspeita Talvez tenha sido o Dan Rick É, eu tenho certeza que foi ele Faz sentido Tá bom O que o Jazz fez? E quem é o Vingador? O Vingador eu não sei a identidade Porque o Apu ele não me contou E a parte do Vingador também Ele ficou 100% mascarado toda hora E quem acompanhou o Vingador foi a Sam Mas eu acredito que ela não saiba também Porque ele não ia se revelar assim Diretamente pra ela, né? E o Jazz Ele tava com o Hal sabotando os brinquedos Tá, então ele sabotou os brinquedos, né? Tá, é... Ai, calma, deixa eu tomar um ar Porque esse papo de novo tá me enlouquecendo É, na real Você tá estranho Tem alguma coisa errada Tipo, você tá todo ametista Mas você não tá todo ojo Sua cara tá azul Você tá me... Azul? É, você tá estranho Na verdade, eu ia me falar o mesmo Você não tem a sua mesma característica de antes Você também tá azul Então, é... Pera, eu tô azul? Pera, pra mim você tá azul igual essa lâmpada Exatamente, igual essa lâmpada E você também Você não tá igual as suas características de antes Meu olho tá rosa igual sempre Eu tô vendo uma coisa estranha Não sei Por algum motivo eu vejo um pouco rosa Mas lá no fundo, sabe? Quando você olha no reflexo do olho Parece azul É... Não sei Eu não sei se você tá passando por isso também Mas faz mais de uma semana Que tá todo mundo comentando que eu tô estranho Eu digo mesmo Já foram duas pessoas Você é a terceira pessoa, na verdade Que comenta isso comigo Tá, eu tenho uma ideia Mas... Calma O que te garante que aquela poção Pra deixar as pessoas opendentes Não tão mais funcionando? E como que você fez ela? Bom, essa poção Ela foi baseada também no DNA do Apu Mas ela foi uma versão mais fraca Porque o Apu não queria ter controle total Sobre os membros Então, ele fez com que eu Fizesse várias coisas Que eu, sinceramente, não lembro tanto Mas ele falou pra mim Deixar a poção um pouco fraca E por isso que ela tem algumas limitações Como, por exemplo A gente só podia tacar essas poções Em pessoas que estavam fracas de mente Sim, essa parte eu lembro Tanto que as pessoas que a gente pegou Pra fazer isso Foram pessoas que estavam Em alguma situação ruim no momento E a gente acabou recrutando elas Pra Psy E a poção, ela realmente era fraca Por isso que ela tem um tempo limite A gente tacou essas poções em todo mundo Eu sei que agora Já todo mundo já deve ter se garantido Porque quando eu fui Conversar com todo mundo Sobre essas coisas da Psy E eu fui falar Sobre o que eu ia fazer Sobre esse documento Que eu ia me entregar Eu falei pra elas E elas pareciam diferentes Do que elas estavam no ataque Tá, mas eu tô pensando aqui O que tava fraco em você Pra te motivar isso? Bom, no meu caso Foi diferente Eu não fiz a poção O Apu não tacou a poção em mim Ele tacou o DNA dele Diretamente na máquina Tanto que eu não era roxo assim Eu fiquei vermelho Tá, ok O foco eu acredito que Seja por causa que ele tava falando Eu ouvi ele comentando Que ele tipo Não aguentava mais se capacho O Bruninho eu entendo Tipo, ele tá com uma obra gigante E não consegue ir pra frente com ela E ele perdeu a luta Ele tem várias coisas que ele quer Mas não sabe Tipo, parece que tá indo Mas não tem como ele quer A Sam saiu das Craft Girls O Vingador Não tem pistas O Jess Eu achava que tava tudo perfeito Pra ele Eu não entendo o que tem de errado Com o Jess O Dan tava triste Por filmes do Elcor E o House Ele parece ser muito leal ao Apu Então acho que nem precisava O caso dele mais É, eu lembro O House realmente Foi um caso meio à parte Ele não tava fraco Nem nada Mas Ele era muito leal já Ao prefeito Ele acreditava muito no prefeito Então quando a gente Tá com a poção Ele aceitou isso É, o organismo dele Já queria aquilo, né Talvez Mas Em nenhum momento Vocês não pensaram Tipo, se tivesse alguém No restaurante na hora E se alguém se machucasse Nos brinquedos Eu não lembro a questão Do plano Mas eu acho que foi Justamente por isso Tipo, como tinha A inauguração do parque Muito provavelmente Não ia ter ninguém No restaurante Então a gente também Lacrou as saídas Enquanto tava acontecendo A explosão Pra ninguém sair Eu acredito Não sei também, né Porque quem fez Foi o Vingador Essa parte da explosão Então Eu não sei se ele teve Escrúpulos pra ver Se tinha gente dentro Ou não do restaurante Cara, foi o Vingador E quem? Quem tava com o Vingador? A dupla dele era a Sam Bom, ela deve se lembrar De tudo isso Mas que nem eu falei Não foi culpa dela Ela tava sendo controlada Eu entendo Tem um Tem um certo desequilíbrio Na mente de todos aqui A gente precisa renascer Enfim De verdade Isso Essa cidade Tá muito estranho Realmente É Bom, uma última dúvida Por que a poção parou de pegar? Porque ela era fraca A poção era fraca E com o tempo Ela foi se dissolvendo Tá, você tem mais dela? Não Eu fiz exatamente pra todo mundo Eu não lembro da receita Então mesmo que ele volte e peça O que eu peço Você não consegue fazer? Não Tanto que é o seguinte A parte que eu consegui me libertar Porque o meu foi um controle mais forte Foi porque o apu tava longe Quando eu percebi que eu tava com esse controle Eu entrei dentro de uma máquina Que me levava ao meu estado de ametista E aumentei a dose E agora eu tô ametista 100% Tá E o que garante que se ele voltar Não vai pegar? É esse negócio do ametista 100%? Exatamente E em relação a poção Ela Tanto que não posso fazer mais Porque ela vai DNA do apu Ou de outra pessoa E os ingredientes Eu não tenho a mínima ideia do que são Bom Então você se arrepende Claro LG, você se lembra no começo, sabe? Eu conversava muito mais com você A gente era amigo Eu fiz aquilo ali Aquele negócio no parque Eu adorava fazer essas coisas Mais divertidas É, então Isso que eu não entendo Porque pra mim Irmandade sempre foi família E isso que tá acontecendo Na minha cabeça Eu só vejo uma coisa Eu só vejo que tem alguma coisa Assombrando vocês Estragando a mente de vocês Alguma coisa forte Uma coisa que eu não entendo Isso tudo tem que acabar De um jeito de outro Enfim, eu queria aproveitar Então, já que você parece mais São agora Eu não entendo o porquê Mas eu sinto muita vontade O dia inteiro De ir perto do meu restaurante Principalmente à noite Porém, eu não tenho mais o restaurante E teve uma hora Que eu cheguei perto Mas me puxava mais Pro lado do rio É como se eu fosse Atraído pra lá Do rio? É, tipo, pra aquele lado, sabe? Tipo Pro lado do hospital? É isso Perto do hospital Eu me sinto atraído pra lá As pessoas estão falando Que eu tô estranho Pior que eu Não sei o que fazer Eu tava me sentindo Muito parecido Eu não saí do meu laboratório Lá em cima do hospital Há uns bons dias Tentando fazer pesquisas Então, se você quiser fazer Alguns exames Algo do tipo Eu gostaria, sinceramente É, pode ser Você se sente mal Então a gente pode ir no hospital E a gente faz alguns exames lá Tá, mas Outra hora Agora não Ok Quando você quiser Você só me chama E eu vou estar lá Eu preciso ir embora Ok Qualquer coisa Eu tô aqui, tá? Até mais Igualmente, tchau Bom, como vocês viram Falamos com ele Foi estranho Eu tive que sair de lá urgente Eu comecei a sentir uma vontade enorme De atacar ele Na realidade Eu queria Eu queria acabar com ele Eu senti muito antes de ele acabar com ele E depois disso Eu senti vontade de correr pro hospital Mas eu não sei o porquê disso O que que tem naquele hospital? Eu vou Eu vou falar com o Jess primeiro Eu preciso chegar no Jess Perguntar sobre o porquê Ele fez isso no parque Se ele tá sendo controlado De verdade O que tava acontecendo Eu preciso Devolver esse livro pro Elcor Ah, eu tenho muitas coisas pra fazer Bom, se rolar a oportunidade Eu vou deixar ele examinar meu corpo Tem alguma coisa estranha rolando Eu preciso tá forte e sadio Pra fazer o caos reinar Pra purificar essa cidade E salvar os meus amigos Matar Salvar Não sei Mas Isso vai ficar amanhã Porque o vídeo de hoje acabou, galera Hihihi É muito engraçado O quanto eu saí de lajota em investigação Pra lajota feliz, né? Mas, galera Seguinte, mano Eu tô Eu tô Pedro Pedro dúvidas aqui Tô lajota dúvidas aqui Quero saber o que vai rolar Tô curioso É engraçado porque nem eu sei Enfim Espero ter gostado Quem gostou, deixa o gostei Inscreve-se no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis falou amanhã Vamos ver o que ele vai falar E é isso É nóis falou e Opa